Fala aí meus camaradas, começamos mais um Power Papo Camarada, eu sou o Camarada e olha que eu consegui trazer aqui, meu camarada Heber Lopes, Heber, dá um salve para a rapaziada. Fala rapaziada, boa noite Camarada, uma honra estar aqui com você. Maravilha Heber, vamos lá cara, eu te trouxe aqui porque eu queria saber, como que no Brasil a gente pode conquistar a transformação social através da transformação digital, meu camarada? Rapaz, quando a gente fala de transformar, é algo muito difícil num país como o Brasil, que é um país onde a desigualdade social é muito grande. Então, o que a gente tem feito é trabalhar alguns fiestos que geram empregos e que suprem algumas necessidades que estão de curto prazo. Então, eu vou ao longo do nosso bate-papo aqui Camarada, trazer alguns cases em que junto com a comunidade brasileira de Power Platform e Microsoft, a gente conseguiu construir em várias mãos e deu muito certo. São cases de sucesso que têm como objetivo reduzir a desigualdade social dos nossos jovens. Eu atuo como jovem desde muito cedo, conheci a Microsoft no meu primeiro emprego lá em 2001, eu conheci o SharePoint, tive a oportunidade de ser o primeiro developer de SharePoint, o primeiro profissional do Brasil do SharePoint, e isso é legal porque a gente carrega uma responsabilidade das costas de disseminar conhecimento sobre a plataforma, sobre o produto. E ao longo desses 20 anos de jornada Microsoft, a gente já formou muita gente, boa parte dos MVPs foram meus alunos, trabalharam comigo, aprendi muito com eles, uma jornada incrível. E eu quero dividir um pouco com vocês essa jornada, quais são os resultados, o que a gente está conseguindo fazer hoje com toda essa plataforma. Porque a plataforma da Microsoft está incrível, você com a sua empresa, uma empresa bacana também de desenvolvimento, acho muito legal. O ecossistema de parceiros da Microsoft é muito forte no Brasil e eu costumo brincar, tem para todo mundo, está faltando, na verdade, né? Então, é bacana. Obrigado pelo espaço, é muito bom estar aqui junto com você. Bacana, cara. Vamos lá, vamos para cima aí, compartilha a tela para a gente ver, quer entender um pouco desse ecossistema, né? Quando a gente está falando aí de transformação digital, a gente vê um novo mundo surgindo, né? Aqui no Brasil, um país carente dessas tecnologias, né? Que é a parte da transformação digital. Mas a gente queria entender um pouco, né? Você que é bem atuante aí na comunidade, né? Como a gente vai conseguir fazer essa transformação, né? Sair só do digital, mas vir para o social, né? Conseguir formar melhores as pessoas, conseguir uma melhor sociedade através desse universo digital que está chegando aí, né, camarada? Cara, eu demorei mais de uma década para encontrar o, digamos assim, a harmonia perfeita entre todos os atores, né, que formam esse ecossistema, né? A gente tem, por exemplo, uma deficiência muito grande de formação técnica, você é empresário, você sabe a dificuldade que a gente tem em encontrar a mundial. Então, quando a gente fala de formação, o maior déficit que tem hoje é mão de obra especializada em core apps. Então, você abre hoje um processo seletivo no LinkedIn, por exemplo, não aparece profissional. Diferente de aparecer e você ter dificuldade de selecionar por baixo nível do conhecimento, é que não existe profissional no mercado. Então, a gente tem um buraco, né, um apagão de profissionais. E existe um estudo que fala que nos próximos cinco anos a gente vai produzir muito mais software do que a gente produziu nos últimos 40. E aí eu fico perguntando, poxa, quem vai fazer isso? Então, se a gente não formar, se a gente não dedicar nosso tempo para a formação de jovens, a gente tem um futuro incerto para o desenvolvimento de software. Por quê? A gente vê tudo convergindo para non-code, power platform, mas quem vai fazer isso? Então, existe esse buraco, esse déficit no mercado de tecnologia que são profissionais desenvolvidos de software. A gente entende que power platform, por se tratar de uma ferramenta paga, por se tratar de uma solução Microsoft que precisa de licença, a gente não é qualquer um que tem acesso. Então, a gente entra no pilar da inclusão. Como é que a gente vai fazer isso para quem realmente não tem condições de pagar um curso na Cassolution, na Green, ou seja, numa escola de nuvem, etc. Então, como é que ele vai arrumar emprego? Essas são as provocações que eu faço para o mercado. Como é que a gente vai querer empregar alguém sendo que a gente não forma? Então, desde 2002 que eu venho trabalhando este processo de formação de jovens no Brasil e foi muito legal. E, recentemente, a gente tem agora uma preocupação na questão psicológica dos jovens. Porque a pandemia, como uma guerra, a pandemia causa certas perdas dentro da comunidade. Geralmente, tem jovens que perdeu o pai, perdeu a mãe por Covid. Então, a gente tem um cenário diferente. Já era ruim. A gente agora tem um cenário um pouco pior do ponto de vista da questão psicológica. Então, eu tomei cuidado ao construir o que eu chamo de ecossistema sustentável. Tomei cuidado de trazer esse apoio psicológico para cuidar disso. Então, quando a gente olha aqui dando nome às bolinhas, né? Você vai ver que eu estou com a camisa do Programando Vidas. O Programando Vidas nada mais é do que uma marca que nós criamos para esses projetos sociais de formação de jovens que a gente faz há quase 20 anos. Você sabe que eu fui MVP há 10 anos, né? Premiado consecutivamente MVP da Microsoft. Para quem não sabe, MVP é um prêmio, né? A gente costuma falar no Oscar, né? No cinema tem o Oscar, né? Que é a estatueta de melhor ator. No mundo da tecnologia, no mundo da tecnologia, tem o troféu de MVP. E esse troféu representa muito para a gente. É um reconhecimento global da Microsoft Corp. Falando, olha, esse cara aí é um cara que tem projetos legais de comunidade. Esse cara aí ensina outras pessoas a usar as ferramentas da Microsoft, as soluções de Power Platform. Então, eu tenho esse número, né? Foi 10 anos, uma década dedicada à comunidade. E junto com a comunidade, construindo tudo isso. Então, o Programando Vidas é um projeto social que tem como objetivo formar jovens, tá? E aí, olhando para a pirâmide, jovens que têm condições, jovens que não têm condições, jovens que estão vulneráveis ao crime, à pobreza, estão na margem. E a gente desce um nível a mais. A gente está trabalhando projetos sociais, programando vidas dentro de presídios. Então, a gente leva o que eu costumo dizer é o que a gente está levando esperança para esses jovens que estão lá presos porque já cometeu um delito. Então, ele fez uma escolha errada e, mesmo assim, ele está tendo essa chance de recomeçar a vida dele do jeito certo. Por isso que a gente chama Programando Vida. A gente programa a vida do jovem para que ele consiga sair desse cenário ruim em que ele acabou caindo. O Instituto dos Ouvidos... Pode falar. São duas frentes, né, Eber? Aí que eu estou vendo que... São duas frentes bem importantes, né? Uma é a formação do jovem ali que está numa situação que necessita de uma inclusão para ele não ter a necessidade de ir para esse mundo do crime. Ele tem uma outra opção, né? Mas essa descida para o mundo um pouco mais abaixo é sensacional, né? É um trabalho para poucos ali que é quem já fez a escolha errada está encarcerado, porém, quando sair, tem um caminho diferente, né? Não é sair para voltar para o crime de novo. É conseguir sair, sim, mas já com uma formação, poder sair já para o mercado de trabalho e ser útil aí para a sociedade, né? E ter um outro futuro, né? É legal. É, é um... Eu costumo dizer assim, é um lugar que ninguém vai. Esses jovens estão abandonados. Então, esses... Por isso que eu acho que eu agradeço de coração o convite que você fez aqui. Para mim é uma honra estar aqui do seu lado. Trazendo essa mensagem para que você reflita e entenda que nós vivemos numa bolha, né? E que fora dessa bolha que a gente vive, tem jovens que estão passando fome. Tem jovens que, às vezes, o crime... Tem gente que é fácil falar, né? Ah, ele tem opção, sim. Vai lá viver a vida dele. Vai lá sentir na pele o que é acordar, não ter o que comer. A gente tem um caso na Fundação Casa. Foi um dos primeiros... Faz 11 meses que eu estou dando aula na Fundação Casa. Vai fazer 12 meses agora, esse mês. Um ano. Teve uma das primeiras aulas. Toda quarta-feira a gente entra dentro do Brasil de Cabal. Uma das primeiras aulas, cara. Acabou o refeitório. Acabou a praça de alimentação deles lá. É um refeitório, né? Saiu um jovem com os bolsos molhados no refeitório. E a gente olhou e falou assim... O que é isso? O que você tem no bolso? Eu guardei a carne para comer mais tarde porque eu nunca comi carne na vida. E é uma delícia. Cara, isso corta o coração do mundo. Um jovem de 16 anos falar que nunca comeu carne na vida. Sabe? Então, quando a gente olha isso, cara, a responsabilidade social é exponencialmente elevada lá em cima. Então, passa a ser uma obrigação nossa a olhar para isso. Passa a ser um dever como cidadão. Na minha visão, a gente errou uma vez com esse jovem. Ele não devia ter ido preso. Ele devia andar na escola. Ele devia estar no Programa do Vida antes de cometer o crime. Então, quando a gente desenhou esse ecossistema, é exatamente para poder dar esse apoio que esse jovem precisa. Então, a gente tem lá formação técnica dentro do Programa do Vida. São 120 aulas técnicas. Onde é assim que você vai entrar hoje. Ele já começa pela aula 1, aula 2, aula 3. Com os melhores profissionais do mercado. A gente tem lá a Donita Savastano. A gente tem lá a Laender. A gente tem os profissionais incríveis de comunidade que nos ajudam. O Gustavo Moraes. Muita gente boa da comunidade que a gente atua aqui de Power Apps. Então, é uma máquina, digamos assim, de fabricar gente. Aos ouvidos, é uma máquina de apoio ao psicológico desses jovens. Dessas comunidades que precisam de um apoio psicológico. e o psicólogo é um tabu. O psicólogo é médico de rico. Acabou. O psicólogo é para rico. É um tabu. A gente desmistifica isso. O Instituto Aos Ouvidos foi criado em 2018 por mim e pela Denise. Um grupo de psicólogos onde a gente faz consulta de graça usando a plataforma Microsoft. Tem aplicativo Power Apps aqui dentro. Eu vou mostrar algumas coisas lá na frente. Mas aqui, dentro desse ecossistema, a proteção ao indivíduo, o apoio ao indivíduo acontece aqui dentro. E o MTAC, que é uma ONG que nós da comunidade Microsoft criamos em 2013, que congrega hoje 218 engenheiros da computação, profissionais de tecnologia. Os mais renomados profissionais de tecnologia do Brasil estão aqui dentro. E eu costumo dizer que isso aqui é um braço. É daqui que saem os instrutores que formam o programa do Vidas. E é daqui que sai todo o apoio psicológico que esses jovens precisam. E aí, a empregabilidade. Hoje, para fechar esse elo, eu tenho uma empresa de consultoria, que é a Pronex. É uma das primeiras empresas a trabalhar com Power Apps no Brasil. E hoje, ela, como responsabilidade social da empresa, ela fecha esse elo aonde nós contratamos esses jovens formados, elegemos os mais necessitados e trazemos para dentro dessa seara aqui, digamos assim, a seara de grandes profissionais renomados no mercado e que vão dar esse apoio para esse jovem nesse processo de formação. Esse aqui é um vídeo que eu quero mostrar para você. É um vídeo que eu gravei com o Marcondes. O Marcondes é o nosso presidente, vice-presidente, né, de Power Platform no Brasil. E eu tive a honra de ser entrevistado por ele junto com mais dois jovens, que são os dois jovens, os dois mais jovens certificados em PL 900 da América Latina. É uma história que vale a pena ser vista. Eu vou dar o play aqui. Heber, eu queria perguntar para você, como as nossas tecnologias transformaram a sua carreira, né, e qual o papel dela nas ações que você tem trabalhando com a sua ONG? A tecnologia Microsoft mudou a minha vida. No começo da minha carreira, tive contato com as tecnologias Microsoft, Microsoft SharePoint, todas as ferramentas de produtividade e colaboração da Microsoft. E isso me colocou num caminho sem volta para o sucesso profissional. Atingi o topo da minha carreira muito rápido, fui premiado Microsoft MVP, e isso nos coloca numa posição onde, por que não, levar o conhecimento para outras pessoas também. Então, agrupamos alguns profissionais, construímos uma organização não governamental chamada MTAC, e hoje nós levamos conhecimento para jovens usando aí as soluções de Power Platform da Microsoft, que aceleram bastante o processo de desenvolvimento, e hoje nós temos orgulho de anunciar que nós temos jovens com 16 anos já formando em certificações Microsoft, já entrando no mercado do trabalho, gerando valor, gerando recursos. Isso é motivo de muito orgulho para nós. Giovana, conta para a gente o impacto da tecnologia e da certificação em Power Apps na sua carreira. Meu nome é Giovana, eu tenho 17 anos, eu moro no interior de São Paulo, numa cidade chamada Boituba. eu sempre tive muita curiosidade por esse mundo da tecnologia e foi então que o meu padrinho ele me mostrou esse caminho da Power Platform e foi quando eu percebi que são ferramentas que elas conseguem solucionar vários problemas para várias empresas. Foi quando eu descobri que existiam certificações e eu estudei muito, consegui a PL 900, que é a primeira de muitas, se Deus quiser, e eu sinto que a cada certificação que eu conseguir conquistar, eu vou chegar mais ainda no meu objetivo que é poder ajudar as pessoas, trazer solução para a vida delas e poder impactar a vida delas com a tecnologia assim como a minha vida também foi impactada. E com a PL 900 eu tive a oportunidade de desenvolver um aplicativo em Power Apps que ele fornece suporte psicológico para as pessoas chamado AusoVis. Moisés, a gente está super curioso para saber o que te motivou a tirar uma certificação em Power Platform mesmo tão jovem e também entender o impacto de tirar uma certificação PL 900 na sua carreira. Eu sou Moisés, tenho 16 anos, moro no interior de São Paulo na cidade de Jacareí. Agora eu estou cursando técnico em desenvolvimento de software. O que me motivou a tirar essa certificação técnica sendo tão jovem foi o meu pai que sempre correu atrás de conhecer, ter mais conhecimento sobre tecnologia e sempre ia me dizendo que a tecnologia é o futuro. Isso me inspirou bastante quando eu conheci a Power Platform. Eu me interessei bastante por causa da facilidade que a gente tinha para programar. Com isso, eu conheci essa prova da certificação da PL 900 e eu me interessei bastante em um dela porque ia provar em base no meu conhecimento que eu tinha nas tecnologias da Microsoft. E após eu fazer ela, abriu várias oportunidades, tanto é que agora eu estou tendo a oportunidade de estagiar em uma empresa de tecnologia que é a Pronext. E com o conhecimento adquirido nos estudos da certificação da PL 900, eu pude desenvolver uma app para ajudar na manutenção das igrejas aqui no interior da minha cidade. Muito bacana, né? Sensacional, cara. Muito bacana a gente ver o efeito prático, né? Essa transformação que a gente busca, transformação social. É difícil até assim para quem tem mais idade, mas o impacto que a gente consegue fazer nos jovens, pensando assim no futuro, no longo dos próximos anos, impactando os jovens, as pessoas muito cedo tendo acesso a uma formação, a tecnologia, a profissão. Acho que o país só tem a ganhar, né? São menos pessoas ali desamparadas, entrando para um caminho errado e vindo para um outro universo aí, né? Camaro, existem dois obstáculos que são muito grandes. O primeiro é o do próprio jovem acreditar que ele é capaz. Existe, tá? O jovem, ele nasce numa repressão, às vezes o pai, sabe, já nasce naquela situação, você não é capaz, você é burro, tem muito disso na falta do entendimento da criação de um filho nas comunidades, né? Então, isso já cria uma certa barreira, um bloqueio neste jovem. E o segundo é a realidade, o preconceito, a cor, muita coisa hoje ainda existe, não é coisas da minha cabeça, preconceito existe e é muito forte. Então, quando você vem com uma plataforma onde você consegue oferecer de forma em que existe uma equidade e não uma igualdade, para quem mais precisa, você vai dar mais, para quem você menos precisa, você vai dar o que precisa. Então, a gente tem projetos onde a gente vai na favela e constrói no meio da favela laboratórios de informática para que esse jovem tenha um lugar para sentar e estudar. E não é aquele puxadinho, eu vou mostrar, tem umas fotos aqui, é o laboratório, os computadores, fibra ótica, a gente consegue entregar isso para que o jovem tenha dignidade e ele possa falar, batendo o peito, falar, eu posso, eu sou capaz, né? A gente tem vários cases, a Giovanna e o Moisés, a Giovanna com 17 anos foi considerada a jovem a mais nova certificada da América Latina e o Moisés com 16 anos ele é o segundo jovem mais novo a passar no mundo, a passar na PL 900, ele perde para um indiano de 14 anos que é o menininho que o pai dele trabalha na Microsoft e ele faz o filho, faz uma jornada incrível com o menino. Então, assim, cara, mas é o Brasil. Segundo lugar para um país igual o Brasil é o primeiro. É muita coisa. É muita coisa. A nossa realidade brasileira e a indiana também, né? A gente tem contato com indiano, assim, é uma realidade bem pesada, né? E a gente percebe, são dois exemplos práticos, tanto da Índia quanto do Brasil, a gente vê como é possível, né? Um povo sofrido como o nosso, com tantas adversidades, conseguir ser, estar no pódio ali, ser os primeiros em desbravar esse mundo, né? É muito legal. E é muito legal a gente ver histórias como do Júlio, por exemplo, que chegou a NASA. O Júlio trabalhou num algoritmo de compressão de imagem da NASA. e aluno nosso aqui, como nasceu aqui no nosso Ninho, a gente conseguiu brincar, né? O trabalho que a Giovanna fez foi um trabalho apresentado na ONU para 27 presidentes, né? E ganhou o prêmio, né? De inovação na ONU, então, muito legal, saiu na Globo. Só você pegar um jovem de 17 anos e dar tudo isso para ele. Não tem preço, sabe? Aí são centenas de jovens que já estão formados e a nossa meta até o final de 2023 é formar 3 mil jovens em Power Apps para entregar isso para a comunidade, para que a gente possa usufruir. E quando eu falo a gente é Camaro, é as empresas, todas as empresas que têm dificuldade em déficit de obra mesmo, né? Então, é uma meta puxada, mas a gente vai conseguir, a gente já tem um compromisso do governador do estado de 400 bolsas de estudo para os alunos que conseguirem passar na certificação, então, vai ser incrível essa jornada, um trabalho social que vai gerar um impacto de empregabilidade muito grande. Bom, o MVP Conf é uma das minhas criações, junto com o Benito e com o Ruschel, e assim, quando nós criamos isso, nós tínhamos em mente que nós precisávamos gerar recursos para o terceiro setor para que o terceiro setor tivesse recursos, porque é utopia falar que ONG não precisa de dinheiro, cara, ONG precisa de grana, cara, os caras estão lá na linha de frente, né? Então, nós lançamos o MVP Conf, o MVP Conf é um evento para 5 mil pessoas e arrecada mais de meio de meio milhão de reais na venda de ingressos, a venda dos ingressos é doada imediatamente, então esse dinheiro não passa na nossa mão, isso é um projeto feito pelos MVPs da Microsoft Brasil e América Latina, tem até alguns MVPs de Portugal que vêm participar com a gente, então, projeto lindo, maravilhoso, mais de 300 palestras entregues em dois dias, um valor agregado muito grande para a comunidade e todo o dinheiro arrecadado a gente doa para ONGs como a Fênix, por exemplo, essa Fênix fica em Jacareí, cidade próxima aqui de São José dos Campos onde eu estou e isso aqui era o nosso sonho, cara, era construir um laboratório de informática no meio da favela digno, digno do jovem entrar, tentar e se sentir na Avenida Paulista, saca, se sentir num lugar digno, porque ele merece. E é bonito, né, cara, porque um dos desafios que eu vejo é esse, a gente pensar de, poxa, é legal a gente fazer filantropia, a gente querer fazer algo pela sociedade, mas um dos desafios que impacta é aceitar mais o dinheiro para poder desenvolver isso, né, de forma, você está mostrando para a gente aqui no papo, a galera que está no chat aqui comentando com a gente, estão vendo? e é possível, né, precisa ter uma coordenação, né, existe um evento, esse evento é arrecada, fundos, tem uma ONG, cria essa estrutura, enfim, você está mostrando um lado assim, que existe essa necessidade do dinheiro, mas existem meios para você viabilizar que esses recursos cheguem para quem mais precisa, não é isso? Cara, e o mais legal, Camaro, é que, cara, eu nunca imaginei que eu ia fazer tudo isso. cara, eu costumo brincar, eu ponho o pé, Deus põe o chão, né, quando eu sentei com a Alexandra Ferraz, que é arquiteta que trabalha com a gente no Itaqui, eu falei, não pode colocar aquela pintura lá no fundo que nós vamos achar um artista para fazer, pode colocar essa bancada, essas computadoras, essas telas, às vezes, porque a gente vai conseguir, e assim, é incrível como quando a gente fala algo, isso se materializa, cara, eu tenho sentido isso na pele, sabe, dividir isso com a comunidade, a ajuda chega, né, é muito incrível, programando vidas mesmo, semana passada eu fui na Globo, eu tenho um programa, eu tenho um quadro dentro do programa da Globo, toda segunda-feira a gente grava, né, eu postei no meu story, o estúdio da Globo por dentro, tô gravando, né, lá na Globo, e cara, o cara viu eu com a camisa, e o cara já veio falando, olha, agora eu quero fazer um evento, todo dia do evento eu quero domar pra esses jovens, por quê? Qual que é a dificuldade? Tem algumas pessoas que já conectam, tem jovem que não tem computador, cara, como é que o cara vai fazer uma aula de Power Apps no celular do pai, saca? Então assim, toda ajuda é bem-vinda, isso aqui, sabe por que a gente construiu um laboratório no meio da favela? Tem gente que fala, pra quê? Tem uma faculdade lá no centro que cede o laboratório lá, e tudo lá, computador novinho, manda o cara ir lá, esse cara não tem dinheiro pra pegar um ônibus, e se ele for lá, ele não tem dinheiro pra almoçar, entendeu? Então, não é fácil falar, né? Mas assim, a gente tem que levar isso do lado da casa dele, pra que ele possa ir, pra que ele consiga ir, entendeu? Então, isso foi bem legal, porque é um trabalho, né, de formidinha mesmo, de construção, que a gente põe a mão na massa, você põe a mão na massa literalmente, ali, né, volta lá a foto ali, deixa eu ver, é você ali, né, com capacete de ônibus, e, rapaz, a gente põe a mão na massa mesmo, de verdade, né, esse aqui é o vídeo, o vídeo, o vídeo final, né, esse vídeo aqui mostra um pouquinho de como ficou o processo final, olha que coisa linda, e aí a gente tem, a gente tem essas histórias pra contar hoje, que vale muito a pena a gente dividir com a comunidade, porque é possível, se juntar dois ou três, vocês conseguem fazer coisas grandiosas, ah, Iber, eu não sei fazer, me ensina com o maior prazer, é o maior prazer ajudar você a se desenvolver nessa questão social, eu acho tão bonito, eu acho tão bonito os MVPs que hoje atuam na comunidade, todos eles, todos eles estão engajados em formação de jovens, em projeto social, e é muito legal a gente olhar pra trás e ver que as sementes que foram plantadas estão nascendo, estão dando frutos já hoje na comunidade. Esse aqui é um projeto que eu tenho carinho enorme, esse aqui é a Amazônia, pra quem me conhece, é a Amazônia de perto, que a gente está sobrevoando o Rio Madeira, nós montamos um laboratório de informática no meio de uma tribo indígena, numa comunidade ribeirinha, pra poder dar aula pra índios, porque existe um desafio muito grande dentro da Amazônia, que é assim, dois milhões de habitantes moram em Manaus, dois milhões estão espalhados no Amazonas inteiro. e aí esse jovem que nasce numa comunidade ribeirinha lá no meio de Três Unidos, lá no meio do meio da Amazônia, né? Esse cara não tem nada lá, ele não tem perspectiva de vida nenhuma, ele é um cara do máximo. Só que esse cara, ele é um jovem, né? Ele tem televisão, ele assiste, ele vê aquele mundo digital lá na cidade grande, e cara, o jovem quer ir pra lá, né? E ele vai pra Manaus. O problema é que ele vai pra Manaus e ele é usado como mula, índio não pode preso, tem alguns processos que a gente tem que respeitar, que a FUNAI rege isso, né? Então os traficantes abusam disso, e aí entrega, faz de aviãozinho, eles se prostituem, contraem HIV e voltam pras comunidades. e aí infesta, né? A comunidade toda e o problema social que se instala, tem comunidades onde as meninas estão todas com HIV. Então, como é que a gente resolve isso? A gente tem que levar a tecnologia pra eles, ensinar eles a codar sem sair de lá. Então, quando a gente investe numa comunidade dessa, não é só de empregabilidade que a gente está falando, a gente está falando de saúde, de bem-estar, de segurança, né? Então, esse aqui é o cacique Valdemir, que nos recebeu muito bem em Três Unidos, lá. Então, a gente tem o prazer hoje, eu costumo brincar, a Amazônia é meu quintal, eu viajo pra Amazônia a cada três meses pra projetos sociais junto com a Fundação Amazônia Sustentável, é uma honra pra mim fazer parte desse projeto e aprendi muito com a Amazônia, tive a honra de levar a presidência da Microsoft, né? Junto comigo numa expedição pra conhecer esse projeto social. Então, esse aqui é o professor Virgílio Viana, o meu Benito tá rostando, então a gente tem um relacionamento muito próximo com a Amazônia e isso era um sonho meu de infância, conhecer a Amazônia de perto, porque imaginei que um dia eu estaria plantando árvore. Só pra você ter uma noção, o MVP Confio, nós tivemos cinco mil participantes, né? eu fiz uma promessa que pra cada pagante de ingresso eu plantaria uma árvore na Amazônia, né? Pra devolver um pouco do que a gente como ser humano destrói, né? Nós, nós seres humanos, destruímos muito a natureza e nós cumprimos essa promessa, nós voltamos na Amazônia agora em 2022 e nós financiamos, né? O plantio em SAF, o Sistema Agrofloresta, de quatro mil mudas de árvores e nós fomos lá plantar as últimas árvores, as últimas mudas que bateu o simbólico da gente lá mão na terra e tal, foi muito bom, cara, uma sensação de missão cumprida, sabe? Poder plantar quatro mil árvores na Amazônia foi incrível e isso é uma devolutiva que a gente dá para os participantes do MVP Confio em que nós prometemos que nós faríamos, nós fomos lá no meu Instagram tem, onde está arroba arroba eberlopes.br depois que eu quiser colocar no chat aqui, é eberlopes.br no Instagram tem uma sessão de destaque só disso, que mostra todo esse processo de plantio, as árvores, as mudas na Amazônia em duas comunidades que a gente tem lá. Cara, eu gosto demais, pode falar. Muito bom. A Amazônia é fantástico, assim, eu estive em Manaus, que é uma cidade maravilhosa, quente pra caramba, né, cara? Nossa, fica a Camara aqui, a minha esposa, um bafãozão, assim, que você sai do hotel, aquilo bem na cara. Mas quando você... O Amazonas que eu vejo, ele dá um sentimento, assim, uma energia diferente de brasilidade, a gente entra ali naquele rio, rio negro, você vai conhecer o rio Solimões, ali perto, né, que passa pela cidade ali, você conhece também as comunidades. Eu penso assim que quando você vai pro Amazonas, né, você tem aquela sensação de brasilidade, né, você fala, cara, eu sou brasileiro, a coisa começou nessa terra aqui, e você tá conseguindo trazer um projeto social, né, você tá trazendo pra gente uma visão totalmente diferente, né, uma visão muito bacana, né, dessa contribuição que a gente faz, né, a gente tá aqui na cidade, nessa selva de pedra, e você tá conseguindo retribuir pra comunidade de lá, eu achei sensacional, cara. É legal, é legal você sair da sua bolha, eu provoco vocês, saiam da realidade de vocês e se deem ao trabalho de conhecer outras realidades. Existe muita necessidade aí fora em que um pequeno trabalho nosso é, gera uma gratidão enorme. Esse projeto aqui é um projeto lindo, esse aqui são jovens da Fundação Casa em Jacareí, aonde nós iniciamos ano passado um programa de formação e cada semana tem um instrutor diferente lá dando aula, esse aqui é o Luiz Ferra, é um gênio do Power Apps, do Power Automate, do Power BI, MVP da Microsoft também, esse aqui é o João Benito Salastano, MVP mais antigo de Excel, e esse aqui era uma cela, nós transformamos essa sala de aula para poder dar aula para os jovens, né, nós fomos na Secretaria de Cidadania do Estado de São Paulo, pedimos memória, pedimos máquina, pedimos um monte de coisa para poder dar as aulas, né, esse aqui é o secretário, o doutor Fernando, o secretário de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, ele foi lá para, ele não acreditou na hora que a gente falou que os jovens estavam desenvolvendo o software, vocês podem ver na tela aqui, a tela do Power Apps, software, a galeriazinha, botãozinho de navigate, não sei, você tem todo o know-how de Power Apps sendo desenvolvido dentro do presídio, e a gente tem a honra de compartilhar com vocês resultados como jovens passando, jovens presidiários, internados, passando, eu ocultei aqui, só porque eu não posso revelar a identidade, mas são jovens que passaram na PL 900 e lá de dentro do presídio já estão trabalhando, gerando receita para a família que está aqui fora, então isso para mim não tem preço, eu acho que quando a gente fala de reduzir a desigualdade social, é isso, é a gente levar esperança para quem realmente precisa, para quem realmente não tem acesso à tecnologia da informação, então eu passaria a noite aqui, fica lá. Com certeza, mas o que eu queria comentar aqui com você, uma visão que você está trazendo aqui para mim, que eu vejo que é um, se redomina uma frase ali, que é a questão de levar, no verbo levar, você, e a gente pensa às vezes essa visão nossa, que está acostumada a tomar café todo dia, almoçar todo dia, jantar todos os dias, comer carne todos os dias, ter uma casa, ter um teto, ter água ali e tal, a gente não tem essa visão que você está trazendo, né? Eu penso muitas vezes, poxa, eu queria que eu, Rafael, a minha empresa, a Camaro, queria fazer um trabalho social, posso desenvolver um curso, treinamento de Power Apps gratuito, que aí o jovem vai lá e acessa, aí você, poxa, mas o cara não tem computador. Aí você pensa, não, beleza, então vou pegar aqui um laboratório lá da universidade, aqui da minha cidade, não, fazer um convênio aqui com uma loja e tal, e, pô, mas o jovem não tem dinheiro para chegar até, até pegar o ônibus, né? Ah, não, então, beleza, então eu vou fazer o local e vou dar o transporte, aí, pô, mas o cara também vai ter o transporte, mas não tem o que comer, não tem a comida, mas não tem internet na casa dele, então, o que eu vejo, né, que você está trazendo um ponto de vista bem diferente para mim, pelo menos, aqui nessa parte, acho que para os camaradas também que estão aqui no chat, o pessoal que está assistindo, eu estou vendo, é essa questão, né, que para fazer um trabalho social efetivo, não basta você dar um passo para cá, esperar que a sociedade venha atrás, que os menos favorecidos ali, a inclusão não é feita, deslocando o menos favorecido até você, o que você está me mostrando aqui, que você mostrou até agora, que eu estou achando bem legal, é o oposto, é, que é mais favorecido sair daqui e levar esse trabalho, levar, levar numa comunidade, levar aqui num abrigo, levar na cadeia, aonde, para a gente fazer uma transformação e impactar a sociedade, não é você se fechar em si, esperar que o outro lado venha, é o contrário, é você ir nesses pontos, você está mostrando cadeia, você está mostrando favela, você está mostrando comunidade ribeirinha da Amazonas, lá no meio do nada, então, o que ficou para mim um resumo, eu acho que essa é a mensagem que você está passando, que é o levar, que é, ou o trazer, enfim, ir de encontro aonde se necessita estar. Cavalo, eu acho assim, cada um dá o que pode dar, eu vejo alguns colegas indo até ONGs, que já estão instaladas, que já fez ali uma infraestrutura mínima, o cara vai lá, dá o sábado e domingo de aula e vai embora, está tudo bem, ele fez a oferta dele, é o que ele pode oferecer, o cara é empresário, corrido, o dia a dia dele não permite ele ter essa disponibilidade, ele não tem essa disponibilidade para orquestrar tudo isso, tem empresa, que dá o dinheiro, o cara vai lá e dá cem mil reais para comprar computador, para pagar o transporte, e está tudo bem, está tudo bem, o pobre que recebe o benefício, ele não quer saber de onde veio, ele não quer saber se veio de coração, se veio de uma empresa, se veio do governo, o importante é ele ter aquele benefício, porque sem aquilo ele não consegue fazer, o necessitado, ele tem essas necessidades que precisam ser supridas, independente da origem, é claro, se você fizer de coração, é muito melhor, mas tem empresas hoje que se posicionam, tipo assim, vou ajudar porque vou deduzir o imposto de renda, está tudo bem, entendeu, é isso que é legal, e tem gente que tem tempo, que tem disponibilidade, e que tem propósito, eu costumo compartilhar em todo lugar que eu vou, que este é meu propósito, é transformar jovens, é construir, é programar a vida, é muito legal a gente olhar para a comunidade, eu olho para a comunidade, eu sinto um orgulho enorme, de ter dezenas de profissionais que são influentes hoje na comunidade, que nasceram aqui dentro, que nasceram aqui, e isso é um motivo de orgulho muito grande, aprendi muito, né, com esse processo de formação para que eu pudesse ter essa escala que eu tenho hoje, e graças a Deus eu tenho essa disponibilidade, hoje eu passo 80% do meu tempo, praticamente, trabalhando em projetos sociais, as empresas, todas as empresas em que eu toco, elas fluem sozinha, a minha cadeira ela é executiva, então, eu tenho uma ação muito pequena dentro da operação, e, porque eu gosto muito dos bits e bytes, você vai ver eu na comunidade respondendo a galera, os caras falam, pô, ninguém deu a resposta do cara, o Everton foi lá e plau, deu uma solução, cara, é experiência, né, eu tive dessas cadeiras, eu codei muito tempo, eu criei app muito tempo, então, isso traz uma riqueza da operação, mas hoje eu não estou na operação, então, eu tenho essa disponibilidade, então, eu consigo orquestrar essa máquina de fabricar jovens formados em Power Apps, e que tem dado certo nessa última década em que a gente fez, mas, não é todo mundo que tem essa disponibilidade, e está tudo bem, eu acho que se cada um fizer a sua parte, não fica pesado para ninguém, porque um vai lá e dou o computador, o outro vai lá e dou o tempo, o outro vai lá e dou o dinheiro, o outro vai lá e dou o espaço, o outro vai lá e, sei lá, dou uma app, é uma coisa que a gente estava conversando antes de a gente entrar online aqui, é uma opção, você sabe codar? Tem tanta ONG precisando de app, precisando automatizar os processos, melhorar, transformar-se digitalmente, né, então, essa oferta que é importante, ofereça o que você tem, se você é um excelente professor dela, se você é rico, dê dinheiro, se você tem tempo, dê seu tempo, às vezes sentar do lado de um jovem e orientar ele como gerir melhor o tempo dele, como fazer melhor as escolhas dele, é mil vezes melhor do que pegar um dinheiro e doar lá naquela ONG que você nem sabe que ele vai ter dinheiro do seu dinheiro, né, então, quando eu falo de jovens, a gente tem que preparar os nossos jovens, sabe por quê? Eu trago essa frase aqui, todo mundo fala, né, ah, o jovem é o futuro, o jovem é o futuro do país, então, mas muito se fala em futuro, mas, cara, ninguém investe com o nosso jovem, se olhar os investimentos de educação, são pífios, são pífios, eu dobraria esses investimentos para que a gente não tenha reincidência de jovens voltando para o internato, né, para que a gente não tenha casos de jovens na rua sem estudar, analfabeto, tendo que trabalhar cedo, a exploração do trabalho infantil hoje está muito grande, a gente vê jovens no semáforo tentando vender, aliciados por uma máfia, né, aqui em São José dos Campos a gente chama, a máfia da paçoquita, caras pegaram um monte de criança, cara, entregam caixas de paçoquita e os caras vão para o semáforo trabalhar por 10 reais, 20 reais por dia, então assim, esse jovem tem que estar na escola, esse jovem tem que estar estudando, ele tem que estar estudando também uma tecnologia que dê retorno rápido, no code, power apps, em um ano o cara está formado codando, sem nunca ter posto a mão em software, então quando a gente fala em investir em jovens, é isso, é poder dar para esse jovem uma possibilidade de futuro, e essa frase ela é muito forte, eu costumo dizer que se não investirmos em nossos jovens, não haverá futuro para eles e nem para nós, tá, porque daqui alguns anos nós não vamos estar codando, nós não vamos estar fazendo mais live, nós vamos estar lá com bengalinha, talvez na cadeira de roda, talvez no asilo, ou não, na nossa casa, bem, mas não vamos estar mais trabalhando, quem vai estar no código são esses jovens, quem vai estar no palco são esses jovens, quem vai estar na live no seu lugar vai ser um desses jovens, e o que você está fazendo para o seu sucessor fazer um trabalho incrível igual você está fazendo, essa é a minha provocação para vocês, obrigado pelo tempo, pelo espaço, eu acho que espaço rico como esse são poucos, a emoção até toma a gente um pouco, eu fico bastante emocionado, eu fico, estou me segurando aqui, porque meu coração apertou, cara, quando eu fui conseguir falar contigo, vamos conversar de transformação social pela digital e veio esse tema todo, né, cara? E, cara, contem comigo, o que vocês precisarem, o que a comunidade precisar, você, como o cara que promove a palavra, né, aqui no seu canal, na comunidade, pode contar com todo o meu apoio irrestrito, qualquer movimento que você quiser fazer social, conta com toda a minha experiência, eu coloco inteiramente à disposição, está ao vivo aqui, com todas as testemunhas que estão ouvindo, tá, para mim vai ser uma honra poder ajudá-los nesse processo de inclusão digital e responsabilidade social do trabalho, do por apps com esses jovens que muito precisam dessa direção e que nós temos a direção para dar pra eles. Sensacional, Éber, eu agradeço de coração, o mais legal é que está gravado, viu, meus camaradas, vocês que estão aqui no chat comentando aqui, ó, do trabalho do Éber, vocês viram, hein, meu, a gente vai pular aqui, umas ações sociais que a gente quer, sim, executar, né, um trabalho social, se engajar mais nessa questão, né, da transformação social, e ter o apoio do Éber, desse gigante aí, vai ser, vai ser bem bacana, né, cara, e uma coisa também que eu ia te pedir, né, antes da gente finalizar, se esse PowerPoint, esse PowerPoint, né, se você podia compartilhar com a gente aqui, né, os camaradas, os guerreiros que chegou até o final, talvez se removeu o que você achar que vale a pena, né, para o pessoal poder baixar, entender mais esse projeto, o que você acha, né, Bruno? Tá bom, aqui tem o meu QR Code, né, esse QR Code conecta com o meu LinkedIn direto, e eu costumo dar atenção no meu LinkedIn, podem conectar, eu queria trazer para vocês aqui o que a gente falou o tempo todo, né, o Programando Vidas, ele tem um site, www.programandovidas.com.br, depois coloca, Rafa, no chat, ou então nos comentários, eu vou colocar na descrição, essa URL, tá, e aí aqui a gente conta um pouco do que é o projeto, tem como objetivo ajudar estudantes a ingressar no mercado de desenvolvimento de software, aqui tem as tecnologias que a gente está trazendo para dentro da ferramenta, dentro do treinamento, né, a nossa missão, visão, valor, né, que é ajudar estudantes em oportunidades, reduzindo a desigualdade social, aqui tem as cinco pessoas que criaram a ideia, tá, de ter essa máquina de formar desenvolvedores Power Apps, é, o diretor da Fundação Casa, a Daniela Rocha, uma baita nova profissional de soft skill, formadora de, de nata, o Benito, que é um velho conhecido da comunidade já, o Luiz Gustavo, eu, e aí os instrutores, são dezenas os instrutores, os mais renomados nomes do mercado de tecnologia, e aqui a gente tem de tudo, professores de infraestrutura, professores de gestão financeira, inteligência emocional, de Power Apps, a Andréia é a estrutura, a estrutura de Power Apps, e escritora, o primeiro livro de Power Apps para trazer dela, né, vale a pena vocês pesquisarem, então a gente vai ter aulas de gerenciamento de projeto, programação linguística, direito digital, cibersegurança, banco de dados, dados com a Dani, e se dá o jovem a produzir um vídeo para ele vender a app dele na loja, né, então vai ter uma psicóloga falando sobre a psicologia, a importância dela na vida do jovem, aulas sobre realidade mista com o Hololens na Microsoft, o Eduzão aqui, é que legal. Ah, esse camarada aí, esse camarada aí, o pessoal conhece aqui da comunidade, grande Eduardo Amaral, que era uma lenda, o Eduardo Barrichello, um baita profissional de SharePoint, da raiz, das lendas, né, o Eric Weidon, um dos melhores profissionais de JavaScript do Brasil, MVP da Microsoft também, o Weston, professor da USP, né, então a galera, o Fábio, o Fábio é MVP da Microsoft também, o Guilherme de Almeida, é diretor do CEE, né, cara, tem muita gente, é, o Gustavão, olha o Gustavão aí, é, Gustavão, Gustavão, tá guardando aqui no, aqui no Power Papo, tá pra vir também, olha o Léo Russo aí também, olha o Léo, tá aqui também, o Léo vai construir toda a plataforma de LMS com a gente, né, o Laender, o Laender tá aqui, vamos ter aula de marketing, o Luiz Mello, o Luiz Mello é, é um profissional, é o, a gente chama ele magro das vendas, né, porque, qual que é a ideia? É ensinar marketing para esses jovens, esses jovens precisam aprender a vender, ser empreendedores, né, então a gente tem um desafio, o Nicolás Kurtz é o primeiro PFE, um dos primeiros PFE's do Chefe Ponte do Brasil, cara, que era uma lenda também, gente boa, o Omar, vice-presidente da Avamad, então a gente tem o, o Paulo é, 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 Pedrão, Pedrão, Pedrão sensacional, teve aqui no papo, a Thaís aí, Thaís Mafra, Thaís Mafra, tá aqui, a Suzy, professora, professora também, o Raí, o VP do Necronsoft, a gente fala, Valéria, o VP do Necronsoft, Vinícius aqui, da Embraer, então a gente tem, uma, esse, professor, esses que dão aula no seu treinamento, aí para o pessoal, para os jovens? todos os professores, é, que dão aula para um jovem, aqui, cada um faz um pedacinho, não fica pesado para ninguém, né, e a gente tem todas as disciplinas aqui, de um colégio, de um curso técnico, praticamente, então esse jovem, ele sai praticamente formado, e assim, os três mil jovens, estão cursando, vão formar, né, e ao formar, a gente vai selecionar as quatrocentas melhores histórias, e a gente vai doar bolsa de universidade para eles, para que eles possam estudar, se dedicar aos estudos, ganhando uma bolsa, e com certeza serão jovens prontos para o mercado, que legal, para serem contratados. E como é que o jovem, ele tem acesso a esse, a esse programa, né, esse é um programa de formação, tem um certificado quando termina, como que a pessoa se matricula, como é que a pessoa acessa esse aí, só para eu entender. Aqui, aqui no site, tem um botão, né, do Escrevas, eu entrar na página inicial, aqui logo de cara, tem o processo de inscrição, tá, quero participar, vai levar ele direto para uma página, uma landing page, onde vai explicar um pouco de como é que é o processo e tal, a gente tem, é, o botão Escrevas, aqui já leva ele para o Forms, tá vendo, com a pré-inscrição do projeto, porque ele tem que contar a história dele, ele é selecionado para participar, ele não faz um investimento, ele não compra um curso desse, ele tem que ser selecionado. É 100% gratuito, e é nós que escolhemos se ele vai ou não participar, dependendo da história que ele conta para a gente, tá, então, se você for se inscrever, conte uma história bonita, em que justifique a sua participação junto conosco, porque esse é um projeto social para quem precisa, para quem não tem condições de pagar. Quem tem condições de pagar tem cursos do LinkedIn, né, usando VPs cheios de cursos aí, tem canal no YouTube, bastante coisa, mas aqui é um projeto realmente para quem precisa, para quem quer mudar de carreira e não tem condições de contratar ou pagar um curso de formação. Então, é um, é bem disruptivo, né, é 100% gratuito, e a ideia é ser um projeto transformador mesmo para criar empregabilidade. Aí, a pessoa que quer acessar isso, né, o jovem, ele vai fazer o treinamento da formação de vocês remoto, ela vai fazer da casa dele lá, as aulas são todas gravadas, as aulas são todas gravadas, como é muita gente, 4 mil jovens, a gente está vendo a possibilidade de salver isso em alguns laboratórios, para que a gente tenha algumas aulas presenciais, tá, então a gente tem essa, essa ideia, mas por enquanto as aulas são online, tá, 100% online, sem, sem expectativas de ter o presencial por causa do volume, é muita gente, não dá. É muita gente, mas você já faz alguns, alguns presenciais, por exemplo, aquele da formação na Fundação Casa, né, que você mostrou, e esses outros laboratórios que você coloca aí, às vezes em favelas, às vezes em comunidade de Ribeirinha, o conteúdo que eles estão assistindo naquele laboratório, é esse aí, então. eles vão, se deslocam até lá e assistem esse conteúdo que você ensinou. Quem não tem um computador em casa, pode se deslocar até esse centro, né, quem tem um computador em casa, consegue assistir de casa, e quem não tem nem um centro, nem um computador, no campo ali descreva, não tem um computador e gostaria de ter um equipamento, que a gente vai arrumar um equipamento, mas a gente vai conectar uma empresa, ou algum doador, que tenha um computadorzinho em casa, ganhou um notebook novo, tá lá com o velhinho parado, já não liga, tem três meses, três meses, doa, faça o bem, né, esse equipamento pode ajudar, e muito, o jovem a mudar a vida dele, programar a vida dele. Bem legal, cara, então, pessoal, pessoal que tá, que tá vendo aí, né, é, agradeço demais aí, vou pedir pra você depois mandar no, mandar no off aqui, né, a apresentação, se você tiver, um PDF, pra eu divulgar mais aqui pros meus inscritos, o pessoal que quiser baixar, vou divulgar esse link também, vocês camaradas que estão assistindo aqui, né, e tá numa situação difícil, uma situação, assim, de vulnerabilidade, ou conhecer alguém, que faça sentido, né, aplicar, pra conseguir fazer esse, essa formação, né, do Eber, a gente vai deixar os links aqui, pro pessoal se cadastrar lá, não é isso, Eber? programandovidas.com.br, já tem acesso ao site, que vai te levar ao formulário de pré-inscrição, e seja bem-vindo, né, ao projeto que pode mudar a sua vida. e o pessoal que quer fazer, que quer colaborar com esse projeto, ele aceita doações de computador, doação de dinheiro, doação de alguma outra coisa, existe as pessoas que querem ajudar o seu projeto, e tem essa, existe esse link, ou não, né, já existe, não há essa, essa, essa parte aí, como que é? Eu vou deixar isso, eu vou ser responsável, todo mundo que precisar, chama o Camaro, fala com ele, ele vai fazer a ponte comigo, ele tem meu WhatsApp, ele tem meu contato, e aí, é até legal, Camaro, porque, você, junte-se a nós, fica aqui o meu convite, especial, pra você ser um dos nossos instrutores, venha dar aula, venha trazer uma aula, seja, ou uma palestra, contando a sua história, cara, sua história é linda, cara, você vem da área de, elétrica, transformação digital na sua carreira, foi incrível, você trocou de carreira, né, e hoje você é um dos principais desenvolvedores Power Apps do Brasil, cara, vem contar essa história, acho que é legal, motivar o jovem a, a fazer ele acreditar que é possível, tá, e aí, se você tiver algum amigo, alguém, interessado em apoiar o projeto, seja o elo, acho que é legal, já é uma entrega, bacana, bacana, eu, me interesso sim, a gente vai conversar no bastidor, aí, começar a ajudar também, e com certeza, os nossos camaradas que estão assistindo aqui, vai chegar, sempre chega aqui, quando termina o papo, o pessoal já vem no WhatsApp, pô, cara, quero colaborar aí, quero ajudar, né, às vezes tem até clientes nossos, ou outros parceiros, inscritos, que querem participar, querem ajudar, querem doar, enfim, me comprometo, aí, pessoal, vocês que estão ao vivo vendo aí a gente, há que colaborar sim, e fazer essa ponte com o Eber, beleza, camarada? Muito bom, eu agradeço pelo convite, né, o papo chegou ao fim aqui, a gente tem que, é, encerrar, mas, é sempre bom, se deixar a gente ficar na esteira, por exemplo, não é, camarada? É tão gostoso, a gente entrou algumas horas antes aqui, para ir conversando, já estava há um tempo conversando, e, como o tempo passa rápido, né, é muito bom a gente estar aí, junto com pessoas que acumulam dos mesmos valores, né, dos mesmos objetivos de vida e propósitos, né, então, eu gosto muito de, de encerrar agradecendo esse espaço, não é, conte sempre comigo, tá, para que a gente possa entregar ainda mais conteúdo de qualidade para os profissionais, e também de um pouco dessa jornada que a gente vem trazendo, né, de filantropia social e tal, gratidão pelo convite, estou sempre à disposição. Maravilha, Heber, eu agradeço de coração, Heber, agradeço vocês, meus camaradas, que gostaram bastante do papo, estou vendo aqui no chat que vocês gostaram, gente, um abraço, fica com Deus, e vamos junto, em transformação social, transformação digital, transformação social pela transformação digital, um abraço, rapaziada, tchau, tchau, tchau,